E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado do Liga aqui no canal. Estamos aqui agora para a CRL, décima segunda etapa Silverstone. Como dá para ver qual é de uma volta, então vai ser com o corrida e sprint também. Ao invés do Q1, Q2, Q3 e 50% geralmente é. O que eu até prefiro, sinceramente, eu não sou muito fã de Q1, Q2, Q3 em grids que não são extremamente próximos. Mas por enquanto, a volta vem sendo boa. Vem sendo bem próxima, inclusive, ali no setor 1 estava várias trocas de posições. Aqui agora também tem sido. E uma volta em Sirius, eu acho que das pistas do jogo, talvez seja uma das mais relativamente fáceis de acertar a volta. Porque você não tem que abusar muito de, sei lá, eu não tinha nem bug da pista, mas de zebra, de coisa assim que funciona uma hora e não funciona a outra. Até mais realmente se acertar a volta. E esse split 0.8 alto, que é relativamente bom. Nos quadros de uma volta que eu estava fazendo antes da corrida, eu estava custando entrar no 1. Então eu estava bem nessa volta aqui. E a última esquina é a parede ali, complicadíssima, dessa volta. Eu consegui acertar a segunda perna, a primeira eu acho que eu passei um pouquinho reto, mas a segunda eu consegui acertar bem a saída. E deu para garantir a pole com 24.9, 903. É um tempo relativamente alto para a quali em Sirius, mas para a quali de uma volta eu acho que está bem ok. Mas é isso. Agora vindo para a corrida lagando de médio na sprint. Obviamente o macio talvez funcione, mas não seja a melhor escolha. Estando na frente, talvez seja só para ganhar posições mesmo. Se estiver lagando na posição não tão boa. E aqui agora a meta é tentar manter na frente. Quem a gente conhece, esse campeonato tem bastante safety car em sprint. Basicamente se tem um safety car ou dois, não tem corrida. E quem estiver na frente basicamente é garantido que vai vencer. Então essa estratégia de tentar manter na frente. A todo custo nesse sprint. Até porque os pontos grandes mesmo são dados na corrida principal. E basicamente é a corrida principal. A posição de lagada da corrida principal é sprint. E teve um safety car completo voltando na volta 3 agora. A lagada não foi tão bem quanto eu imaginava que seria. Acabei acelerando no momento até que é bom, mas acabei acelerando totalmente errado. Mas enfim, lagada boa. Questão de gap pelo menos ali na linha estava 4 décimos. E pulando para a volta 8 nada muito aconteceu. Nesse momento eu estava gastando um pouco de bateria para garantir que o Dwight não viria junto com o Felipe. Porque eu vi que os dois estavam se aproximando. Aqui acho que tem um toque mais de lag do que o do Felipe em si. Porque por algum motivo nessa liga o lag é extremamente alto. Ainda mais com o crossplay. É realmente difícil descartar a posição nessa liga. Tem que tomar bastante cuidado. Qualquer toquezinho besta em certo ângulo significa que os dois vão rodar. E eu fiquei até surpreso do Felipe que ele ia passar na volta 8. Porque o DRS e vácuo nessa pista é bem forte. E na volta 9. Ele consegue sair muito bem da última perna do S. Mas eu tenho DRS e vácuo. E bateria suficiente para atacar. E eu tento colocar por dentro. A gente vem fazendo lado a lado. E agora na última curva eu vou ficar por fora na primeira perna. Mas na segunda eu vou ficar por dentro. Então eu venho por dentro. E como dá pra ver o carro do Felipe dá uma espalhada bruta ali. O que na tela dele foi um toque gigante que o meu carro deu nele. Sendo que na minha tela eu nem cheguei perto de encostar. Então enfim. Como aconteceu na Stoll. Acontece agora de novo nessa última curva. Foi a vitória pra gente. Mas enfim. Teria sido interessante disputar basicamente até a linha como teria sido. Se não tivesse esse lag ridículo. Mas enfim. Não tem muito o que fazer. Acho que aconteceu isso comigo com o Dwight. Com o Felipe. Com o João Piano. Aconteceu com vários pilotos no grid. E não é nunca toque nosso. Obviamente a gente nunca quer que aconteça esse toque. Mas é isso. Essa foi a sprint. Posições de largada da corrida principal. É uma boa pontuação. Preciso tirar ponto do Felipe e do Dwight. Grandes pontos se eu quiser brigar por esse campeonato ainda. Tá bem difícil. Mas tudo pode acontecer. E na corrida principal largando com o médio também. Porque nessa pista. Se tiver um safety car você vai pro duro. Se não tiver você vai pro macio. Você leva até a 15, 16 e vai pro macio. Então é basicamente isso. Usando bastante bateria pra garantir que eu ia ficar na frente. E também pra dar espaço pros caras atrás. Disputarem posição. Porque eles estavam lado a lado. Então pra garantir que não fosse ter nenhum toque. Qualquer toquezinho como eu já comentei com esse lag. É basicamente garantido que algum piloto vai rodar. Ou os dois vão rodar. Então basicamente é isso. Volta 2. Mano, Lankix acaba abandonando a corrida. E tem um VSC. Se isso aqui fosse na volta 4, 5. Talvez até 6 a gente pararia. Ou não. Porque o VSC acabou na última curva. Então foi um VSC bem curto. E não. Acho que não daria pra fazer parada nenhuma. Volta 7. Eu vejo que o Felipe e o Dwight estão bem próximos atacando. Então eu uso bateria pra garantir que eu vou perder a posição só pra um piloto. O Dwight coloca de lado. Eu deixo espaço pra ele. Na saída também. Mas acontece um toque com um lag ali gigantesco. Eu acho que o Dwight acabou indo um pouquinho pra esquerda. Onde o Felipe tava. E acontece um lag desastroso ali. Que os dois acabam perdendo bastante tempo. Volta 15. Eu venho pro box. E com aquele toque ali o Dwight acabou caindo basicamente pra último. E o Felipe acabou quebrando a asa. Então essa aqui é a oportunidade perfeita de ganhar pontos em cima dos dois. Eu literalmente preciso ganhar pontos em cima dos dois. Que são os dois que estão na minha frente do campeonato. E na volta 15 eu decido vir pro box. Pra fazer a parada e colocar o Macio. Porque seriam aí. Poucas voltas vamos dizer assim pro final com o Macio. E o Macio saber que duraria. E é o Macio novo também. Então. Eu não queria arriscar. Perder posição de pista. Porque. Uma corrida. No mesmo dia. Eu tinha perdido posição de pista. E eu vi o quão difícil que é conseguir posição de pista nessa pista. Tem que ter um contador de quantas vezes eu falei pista nessa frase. Mas enfim. Eu venho saindo do box. E nesse momento eu perguntei o quanto que o Perond tinha atrás. Ele tinha 50%. Então eu tinha um dobro de bateria. Então me deu pra gastar pra abrir. E como dá pra ver eu consegui abrir 1.7. E o Giovanni vem saindo do box. Eu também vou tá mais ou menos isso. 1.7, 1.8 na frente dele. Ele volta atrás do Perond. Justamente atrás do Perond. E o Perond tem 3 segundos. Então eu tô 1.7. O único problema gigantesco. É o combustível. Como dá pra ver eu tô com 0.09. Isso não vai ser o suficiente. Eu saí do box 0.24. Eu já sabia que não ia ser o suficiente. Então eu tive infelizmente que começar a economizar um pouquinho. Nas fernagens. Esse é o momento que o Giovanni pega o DRS. Eu decidi não torrar a bateria. Eu acho, acho que daria pra manter o gap que eu tinha. Que era de 2 segundos. Eu acho. Quando o Giovanni passou o Perond. Mas realmente com essa questão do combustível. Eu não ia conseguir fazer isso até o final da corrida. Eu ia ter que salvar no finalzinho. No finalzinho eu não ia ter bateria. Então eu preferi basicamente aqui. Forçar o Giovanni a me passar. Tirando o pé na reta. Pra ele ter que vir pra cima e pra passar. Porque eu tinha que economizar o combustível. Aqui eu tava com 0.03. Então aqui era. Crucial. Eu consegui salvar pelo menos. Até um 0.15. Pra ter. Suficiente nesse ponto aqui da corrida. E como dá pra ver o Piana atrás também. Tá vindo. Ele tinha 20% de bateria aqui. Então sabia que ele tinha bem menos. Mas ele tinha um Pina mais novo. Como o do Giovanni também. E nessa volta eu não fiz tão mal a Copse. Mas o Piana fiz muito melhor. E eu não esperei que ele fosse vir pro ataque. Eu acabo usando bateria de última hora. Pra tentar defender. Passo bem reto. Realmente foi. Acho que foi uma patetada minha ali. Acabando passando bem reto. E agora a gente vem usando bateria. Pra não deixar o Giovanni escapar na frente. E eu tava usando mais bateria ali. Pra me defender do Natan. Mais do que pra me defender do João. Porque eu sabia que ele tinha menos bateria. Seria relativamente fácil de recuperar essa posição depois. Mas eu não poderia cair mais do que P3. Porque seria basicamente chance de vitória jogada no lixo. E na volta 24 eu já tava com combustível suficiente aqui pro final da corrida. Então eu decidi atacar. Ir pra cima. Porque eu ficando P3 não ia valer a pena aqui. Eu sabia que eu tinha mais bateria aqui. Pelo menos o João. Então eu venho vindo pra cima dele. Coloco por dentro do Giovanni. Eu acho que ele acaba deixando o João um pouco sem espaço ali. Ou por fora. Não lembro como que foi. E eu venho pra cima do Giovanni pra tentar essa posição. Aqui. Acho que foi um erro. Eu deveria ter meio que tentado. De algum jeito ficar em P2. Mas eu acabei não conseguindo. Eu tava confiante no meu ritmo. Mas infelizmente não tinha bateria suficiente. Pra tentar vencer isso aqui no ritmo. Tava bem difícil. Eu teria que ter mais bateria nessa última volta. Pra usar a bateria essa parte inteira da pista aqui. Pra sair dessa... Dessa chicane. Desse S. Pelo menos uns 4 décimos e meio. Pra ter certeza que eu não fosse ser ultrapassado. Mas eu saí somente a 2 décimos e meio. Então o Giovanni vai com certeza conseguir colocar de lado. Ele até na frenagem tá à frente. Mas eu venho tentando fazer um traçado um pouco... Melhor pra tentar alguma coisa. Mas vai ser muito difícil. Eu não tenho bateria. E ele também já tava totalmente à frente. Tava com um ritmo muito forte. Então eu não tinha muito o que fazer. Foi uma chance... Foi uma chance desperdiçada de vitória. Sem dúvidas. Porque... Eu acho que teria sido bem difícil de todo jeito. Mesmo com... Mesmo com combustível... Bom. Com combustível... Vamos dizer assim... Suficiente sem ter que economizar. Eu acho que o Giovanni teria chegado um pouco mais lento. Talvez o Piano não teria chegado. Porque a gente não teria tirado tanto o pé. Assim. Mas... Do mesmo jeito ainda ia ser difícil. Mas eu acho que eu teria um pouquinho mais de bateria. Estaria numa situação mais confortável de bateria. O que talvez teria sido mais crucial no final da corrida. Mas de todo jeito são bons pontos conquistados em cima do Felipe. E em cima do Dwight. Eu acho que o Dwight talvez ainda acaba levando punição. Então... O Felipe chegou lá atrás. O Dwight provavelmente vai perder mais posições. Então... Eu acho que eu vou acabar... Tirado bastante pontos. E chegado um pouco mais próximo nessas duas últimas etapas que vão ter. O que é crucial para o campeonato. Eu acho que... Eu mais ou menos volto para a disputa. Se eu vencer a próxima etapa é basicamente garantido que... Que na última etapa eu vou ter chance de título. Mas é isso. Nada decidido ainda. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E até o próximo. E até o próximo.